Olá, meus alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem o final de semana? Finalzinho de semana frio, né? Gostoso pra ficar em casa, né? Aquela época boa de nós estarmos lá vendo televisão, sofá, com a família. Que gostoso, né? Vamos então dar início a mais uma aula e, na sequência, a professora continua falando sobre isso. Vamos lá, né? Mostrar a data pra vocês. A professora já deixou separadinho. Hoje, dia 21 do mês de junho do ano de 2021, segunda-feira, professora Rosemar. Ok? Vamos lá, né? Começando mais um dia de aula, dando início a mais uma semana gostosa de aula, né? Semana lotada, muita coisa, né? Se Deus quiser, teremos novidades, né? No mês que vem ou no outro aí, vamos ver, né? Então, como a professora tava falando, hoje é dia 21, uma segunda-feira, e hoje nós temos uma data importante no nosso calendário. A data de hoje, dia 21 de junho, inicia-se o inverno, né? Aquela época fria, né? Então, ele inicia no dia 21 de junho e termina no dia 22 de setembro. Olha, a professora tá aqui, ó, agasalhadinha. Tá frio, né? Tem que estar sempre agasalhado pra não pegar gripe, não ficar resfriado, né? Porque essa época do ano é uma época em que aparecem muitas doenças, sabe por quê? As pessoas deixam a casa mais fechada, né? Ela não fica tão arejada, aí o vento precisa, né? Entrar na nossa casa, a gente precisa arejar cobertas, agirar travesseiros, colocar no sol, e é uma época em que não temos muito sol, né? Então, assim, ó, essa época inicia no dia 21 de junho e vai até 22 de setembro, né? Ela é após o outono, o outono está acabando o amanhã e antes da primavera, logo depois do inverno inicia a primavera, né? Aquele mês das flores, aquele mês bonito, né? Muito verde, muito gostoso, muito bonito, né? Existem algumas características referentes ao inverno. A queda brusca, né? Forte de temperatura, né? Os raios solares quase não aparecem em virtude da rotação da terra, né? Então, tem muita sombra, não tem muita luz, não tem raios solares, né? O sol não aparece muito, por esse motivo fica frio, né? Aparecem geadas, aparecem neves, os dias são mais curtos, as noites são mais longas, são muitas e muitas características que nós temos no inverno, né? Que se diferencia cada qual com a sua característica específica e o inverno é assim. Aqui, aqui em Curitiba, especificamente, ou no Paraná, né? Nós temos o clima frio, porém nós não temos, já até tivemos, mas nesse momento não, não estamos tendo. A neve, né? A neve é uma característica que não é muito nosso aqui, né? Os Estados Unidos e outros lugares tem muita neve, a gente aqui não. Aqui é o vento forte, é a chuvia, é o clima frio, a professora já tranca o danês por causa do clima, né? Tá gelada, aqui a casa da professora é gelada, né? Mas é uma época que a gente tem que tá bem agasalhada, é uma época que a gente tem que tá de meia, de calça, de cachecol, a professora tá cachecol aqui, ó, protegendo o meu pescoço aqui, minha garganta, porque a professora fica rouca, vocês lembram, né? Ótimo, a minha mão assobe, né? Então, assim, até que esse ano não sumiu muito, mas aí nessa época agora sempre acontece, não é? Então, é uma época que se inicia hoje, dia 21 de junho, né? Iniciamos o inverno, que vocês estejam bem quentinhos, bem agasalhados, tá? Que vocês se cuidem de meia, de tênis, bota, sapato, tá? Chinelo, bem agasalhadinho, não se esqueçam de cuidar, ok? Então, a professora hoje trouxe pra vocês o joguinho referente a umas palavras, né? A professora vai baixar aqui a câmera pra vocês verem bonitinho, deixa eu soltar, tá? Porque a gente fala de um jeito, né? E daí tá de outra, a professora vai soltar aqui só um pouquinho, tá bom? Pronto, olha aqui, ó, já baixei. Então, hoje a professora trouxe pra vocês algumas palavras que nós encaixamos com as letras, tá? Então, a professora vai começar, eu vou fazer sorteado hoje, eu não vou começar com a primeira letra do alfabeto, tá? Eu vou dar uma jogadinha, achei legal. Então, aqui, ó, a professora tem essa imagem, conseguem ver? Conseguem, né? Aqui eu tenho três palavras, três imagens e essas imagens se iniciam com uma letra. Aqui a professora tem uma foca, aqui eu tenho fogão, aqui eu tenho frango. Com que letra começa? A letrinha tá ali, vocês conseguem definir pra mim? A professora trouxe o jogo, fui lá na escola, peguei, olha aqui, montei com a letrinha F, ó. Tá vendo, ó? A gente monta assim e aqui aparece a letra inicial dessas palavras, tá? Então, a professora trouxe várias delas aqui, olhem lá. Ok? A letrinha F, né? Vamos pegar essa daqui. Três imagens. Escrevam aí pra mim, três imagens. Quais são? A professora tem um urso, uva e urubu. Com que letrinha começam essas palavras? Escrevam pra professora que aqui eu vou encaixar e mostrar pra vocês. Com a letrinha U. Três palavras que iniciam com a letrinha U. Confere? Ok. Vamos escolher essa daqui, ó. A professora tem várias, mas eu não vou fazer na sequência do alfabeto, né? Vamos ver, ó. Aqui eu tenho um leão, leite e lápis. Com que letra começa essas palavras? Com a letrinha L. L. Daí eu formei leite, leão e lápis. Leite, leão e lápis, ok? Essas três palavras. Vamos escolher outra com a letra do meu nome, tá? Não vou falar, vocês vão descobrir. Olha lá. Três imagens. Aqui a professora tem um repolho, um rodo e um animal. É o rinoceronte. Com que letra começa? Letrinha R. A mesma que inicia o nome da professora Rose. Confere? aqui, ó. Três palavrinhas. Certo? Vamos lá, uma letria fácil. Muito fácil, né? Pra vocês vão tirar de letra. Três. Mesa, macaco e macarrão. Qual é a letra? A letrinha é a letrinha M. Com a letra M, se iniciam essas palavras e tem muitas e muitas outras palavras, não é? Maionese, menina ou menino, mãe, mala, moleque, maracujá, melancia, maçã, mamão, né? Quer mais? Mão, mandíbula, que é essa parte aqui, martelo. Quer mais com M? Macaco, a professora já falou, né? Vamos lembrar outras palavras? Deixa eu ver. Masculino, maltratar, mexilhão. Ih, tem tantas e tantas, né? Olha aqui, ó. Letrinha M, ok? A professora vai pegar aqui a letrinha J. J, professora tem ali, jacaré, jarro e jaca. Três palavrinhas. E a letra inicial é a letra J. Letrinha J, ok? Três palavrinhas. Com a letra J, também podemos colocar jarro, jatali, né? Quer mais? Jamanta, janela, jacaré, jacatali, jacatali. Quer mais? Vamos lembrar outras e tantas palavras com a letra J. J, né? Tem tantas coisas, olha só. Certo? Aqui. Aqui, a professora vai pegar uma letrinha mais física. Essa daqui. Três palavras. Vassoura, vaca e vagem. Que letrinha é a inicial e a letra A? V. V de vaca, de vassoura, de vagem. De viagem, de vagalume, de volume. Quais outras palavras? Conseguem escrever para a professora? Algumas palavras com a letrinha V? Conseguem, né? Muito bem. Que legal. Escrevam para mim. Palavrinhas que decimam com a letra V. Que bacana, né? Estão vendo quantas coisas bacanas a gente tem aqui? Que começam com várias letras. Então, hoje a professora trabalhou essas letras com vocês, né? Letra V. Letra F. Letra J. Letra M. Letrinha R. Letrinha L. A letra U. Tá? Olha que bacana. Todas essas letras nós conseguimos trabalhar hoje. Lembram desse jogo? Esse daqui é o jogo de palavras que a professora tem lá na escola. Aí, esses dias eu fui até lá, fui na minha sala, lembrei dele que a professora tem tanta coisa guardada lá, que às vezes eu até esqueço, né? Daí, eu lembrei e trouxe. Assim a gente vai trazendo, né? E daqui a dia, se Deus quiser, a professora vai levar isso pra lá de novo. Né? Pra que vocês, então, possam anusear, possam pegar, possam olhar, né? E possam ver pra professora. Porque aqui eu tô colocando a letrinha pra vocês verem. Lá na escola, eu vou deixar tudo na mesa. Tá? Cada letrinha na mesa e vou falando e eu quero ver vocês colocarem pra mim. Isso é ensinado. E a professora mostra, fala e eu ensino. Essas eu trabalhei hoje e amanhã a professora continua com algumas outras palavras. Pra não deixar essa atividade pendente, né? Metade a professora fez, a metade a professora não fez. Eu vou fazer amanhã com vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E amanhã a professora tá de volta. E olha, hoje nesse inverno. Se cuidem, não esqueçam disso, tá bom? Beijo. Até amanhã.